Olha lá, quem vem lá, direto do futuro, novidades vai trazer. Olha lá, o que será que houve no passado e ninguém pode conhecer? Olha lá, quem vem lá, direto do futuro, novidades vai trazer. Olha lá, o que será que houve no passado e ninguém pode conhecer? Na máquina do tempo a gente pode percorrer, o tempo sem sair do lugar. E toda garotada esse sonho vai viver, agora é hora de viajar. Na máquina do tempo a gente pode percorrer, o tempo sem sair do lugar. E toda garotada esse sonho vai viver, agora é hora de viajar. Olha lá, quem vem lá, direto do futuro, novidades vai trazer. Olha lá, o que será que houve no passado e ninguém pode conhecer? Na máquina do tempo a gente pode percorrer, o tempo sem sair do lugar. E toda garotada esse sonho vai viver, agora é hora de viajar. É uma aventura com um ratinho botão, aqui no mini-lente isso pode acontecer. Viver essa emoção, seria bom demais...